Olá, alunos e alunas. Sejam bem-vindos à minha disciplina e bem-vindos à minha disciplina de Políticas Públicas e Sociedade. Essa nossa disciplina está distribuída em três unidades e hoje vamos falar da primeira unidade e que trata, sim, especificamente de alguns conceitos. Conceitos extremamente importantes e que eles estão interligados entre as três disciplinas, as três unidades. Basicamente, nós iniciamos esse conteúdo da unidade 1 relativo à sociedade. E o que seria a sociedade? A sociedade é a interação que nós temos entre os indivíduos que assumem vários papéis sociais e essa sociedade vai estabelecendo suas próprias regras, suas próprias leis, como que elas vivenciam o seu dia a dia, como elas estabelecem as suas leis. E essas leis e esse estabelecimento das várias ações que esses atores vão permeando, essas instituições, elas acabam criando um poder de Estado. E que Estado seria esse? O Estado que acaba nos conduzindo, que determina algumas ações, determina as regras, determina as leis. E é esse Estado que vem para nos auxiliar em muitas ações. E, basicamente, essas ações, elas são advindas das políticas públicas que são adotadas neste contexto. Então, é sempre, nós estamos ligando o Estado, as políticas públicas, as ações e os indivíduos nesta nossa disciplina. Então, essa parte da unidade 1, que são essas partes conceituais, elas vão nos dando subsídios para o entendimento um pouco mais para frente. Então, a participação do Estado, a anuência do Estado, o conhecimento do Estado, se torna fundamental para o nosso entendimento em relação à execução e às ações das políticas públicas. Então, esse poder que o Estado vai tendo ao longo do tempo, que a sociedade vai dando essa oportunidade, que vai criando esses mecanismos, esses Estados vão se fortalecendo. Eles vão se fortalecendo e vão criando poderes. E, por meio desses poderes, é que eles vão revertendo ações em prol da sociedade. Então, falamos sobre sociedade, falamos sobre Estado, mas existem outros organismos extremamente importantes dentro do nosso contexto, que são as instituições. Então, temos várias instituições que também fazem corpo nesse tecido social. E que instituições são essas? São aquelas que nós vivenciamos todos os dias. A instituição familiar é uma instituição fantástica e necessária para o fortalecimento e o avanço da sociedade. Mas existem outras instituições. As instituições privadas, associações comerciais, associações de futebol, as ações de bairros, fundações, agremiações. Então, todas elas são extremamente importantes, porque são onde nós nos reunimos por um interesse em comum. E esse interesse em comum que vai nos norteando dentro da sociedade. E às vezes são essas ações dessas instituições que culminam em políticas públicas que o Estado, muitas vezes, aliado a outros atores, nos auxiliam para que as nações, os países se desenvolvam um pouco melhor. E dentro desse contexto também que a gente fala de instituições, de sociedade, do Estado, existe uma outra questão. Eu falei em políticas sociais, mas existe também a política. E o que é uma política? Na verdade, a política é um poder que é dado a alguns atores que permeiam essa sociedade para que façam a execução de muitas ações que demandam a nossa própria sociedade ou, às vezes, alguns grupos institucionais. Também é importante a gente dizer que a questão da política não é só uma política de partido político. Então, nós precisamos perceber que a política vai além disso, mas nós, comumente, só entendemos, conhecemos muito mais a questão da política. Da política dos deputados, dos senadores, dos próprios governadores, prefeitos, vereadores, mas existem outros poderes. O poder que é exercido na nossa própria família, o poder exercido pelo pai, exercido pela mãe ou pelos filhos. O poder também que é exercido por um professor em sala de aula, o chefe dentro de uma instituição administrativa também exerce um determinado poder. Então, de uma forma ou de outra, todos nós detemos um determinado poder. E cabe a cada um de nós pensarmos em relação como executamos esse poder, como utilizamos bem esse poder. Porque quando usamos mal, a nossa família vai mal, o nosso trabalho vai mal e o governo também, quando não exerce um poder político adequado, também prejudica a sociedade. Então, o que a gente vai percebendo sobre tudo isso? Que nós estamos extremamente ligados e somos necessários um para os outros para tornarmos a nossa sociedade melhor. Então, é extremamente importante nós avaliarmos esses atores e cada um tentar fazer a sua parte para avançarmos enquanto sociedade. Então, não podemos esperar apenas que o Estado faça todas as ações. Às vezes ele se equivoca ou, às vezes, ele escolhe determinadas áreas, determinados setores, determinada população para alguma política determinada, mas não atinge todo mundo, não abrange todo mundo. Então, ele precisa escolher algumas áreas para poder trabalhar. Mas nós precisamos ficar atentos a essas ações do Estado justamente porque se ele atende uma demanda de um certo setor, ele precisa também, em outro momento, atender a demanda de outros setores. Então, por que as instituições são necessárias? Justamente por isso, falei que as instituições, o que que são? As instituições familiares, as associações, as fundações, as entidades com fins lucrativos ou não, que também tem demandas que vêm do próprio governo. Então, é importante nós estarmos sempre ligados, ligadas a esse contexto da participação do Estado, da nossa participação, para que possamos, efetivamente, conseguir tudo aquilo que precisamos. Então, esse foi o nosso primeiro encontro. Espero que tenha clareado muitos conceitos, dado, assim, um pontapé inicial na nossa disciplina. E que espero que vocês gostem e nos encontramos na segunda unidade. Até mais. Legenda Adriana Zanotto